Bom dia pessoal, bom dia para você que está me assistindo, o prato de hoje eu vou fazer um cuscuz com legumes, uma salada de cuscuz, você vai gostar, eu quero mandar um abraço para as crianças que me assistem, para você criança que está aí sentadinho assistindo o Delapa, um beijo para você, muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco aqui no SBT, para os meus aposentados também, que já deram a sua contribuição de trabalho, hoje descansam e estão aí curtindo a vida, muito obrigado pelo carinho. Esses casais que me encontram, normalmente o marido que faz a comidinha em casa, já está fazendo a comida para quem uma vida inteira o serviu. Muito bom, muito 10, vamos lá então, vamos partir para o nosso cuscuz, salada de cuscuz com legumes, gente, eu vou ensinar o tipo, você pode fazer de outra forma, eu tenho cuscuz aqui, você encontra facilmente nos mercados, naquele setor ali onde estão os farináceos, as farinhas, você encontra, ele está em caixinha de papel, não, cuscuz marroquino está escrito, pode comprar que é muito gostoso e é bom, vamos começar, vamos começar hidratando o nosso cuscuz com água morna, não precisa pôr muita água não, só dá uma cobertura nele, ele já vai absorver e vai secar, deixa aqui, deixa hidratando, para ficar mole, que delícia gente, que fica isso. E nós vamos começar o outro processo, que é bem fácil, vamos acender o fogo da nossa frigideira, enquanto está aquecendo, olha aqui, eu vou fazer um molho, o qual eu vou colocar dentro de um vidro e vou chacoalhar ele, para ele se misturar bem, vai ser o tempero aqui do nosso cuscuz, tá bom? Vai ser o tempero, vou utilizar esses ingredientes, eu já te mostro quais, tá? Vamos lá então, um pouquinho de azeite de oliva e vamos trabalhar primeiramente com o nosso pimentão, você quer escolher o pimentão verde, o amarelo ou o vermelho, um dos três serve, mas cuidado para não confrontar aqui com o tomate, então por isso que eu já coloquei o amarelo, para dar tonalidades, para cores bonitas, para ficar uma comida colorida, é bem gostoso gente, pode fazer. E vamos colocar na nossa frigideira, para dar uma dourada, para dar uma aquecida, para esse pimentão pegar a cor e ficar saboroso, vamos dar um cozimento nele rapidão, tá? Vamos lá! Olha gente, está no ponto, ele já deu uma douradinha, ele não pode passar muito, não pode cozinhar muito para ficar com essa coloração dourada, olha aí, vamos voltar ele para o nosso prato e a gente vai na sequência, tá? Entra a abobrinha, um pouco de azeite de oliva, você vê que eu estou aproveitando o sabor desse pimentão, o sabor que ficou aqui, uma abobrinha bem picadinha gente, e vamos, aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, só um pouquinho, porque eu vou fazer um tempero, tá? É só para contrariar um pouquinho as normas, para essa abobrinha ter sabor, né gente? Vai surgir aquela dúvida, Delapa, eu não gosto de pimentão, pode fazer até com uma salada fria, você pode colocar cenoura, você pode colocar até tomatezinho picadinho, tomate cereja, tirando o tomate, eu estou usando o rasteiro, você pode usar o tomate cereja, faça uma salada com a farinha de cuscuz, gente, é 10. Vamos lá, dourou, ficou douradinha, ô Delapa, olha só, vamos tirando aqui, e agora vou desligar o fogo, vou utilizar esta mesma panela, e agora vamos colocar a nossa farinha de cuscuz hidratada e seca gente, tá bom? Vamos lá, e agora vamos colocar o tomate bem picadinho, colocamos o nosso pimentão amarelo e vamos colocar a abobrinha, e agora vamos misturar bem o nosso cuscuz. Misturou bem, vamos ao tempero, vamos lá? Você vai ver que tempero diferente e gostoso. Laranja baiana, olha a coloração dela, vou para o suco. Uma laranja baiana é suficiente, escolha a laranja certa, vê se não está seca, dá uma apertadinha nela na hora lá, vê se a laranja está nova, uma laranja só é o suficiente. O aroma, hein? Beleza, aqui já vou tirando, olha que interessante, eu tenho um vidro aqui, vou colocar o suco aqui dentro, uma colher de cebola roxa, duas colheres de cebola roxa, colher que eu estou utilizando é essa de sobremesa, tá? Colocar, um pouco de sal, duas pitadas boas de sal, pimenta do reino a seu gosto, se não quiser não coloca. Coloquei tipo uma colherinha dessas de café pequenininha, e aqui uma colher de sopa de azeite de oliva. Olha só, vou fechar o meu vidro e vou misturar. Tudo pronto, vou montar o meu prato e vou temperar para que você veja. Opa, prontinho, coloco um detalhe, coloquei um raminho verdinho aí para ficar bonito. Vamos provar, gente? Vamos lá? Você vê que é uma salada fácil de fazer, bem nutritiva e tem outro detalhe, muito rica em fibras. Que gostoso, gente. Nossa, cuscuz realmente é maravilhoso, juntamente com legumes. Hum! Do meu temperinho com laranja, ficou divino, ficou maravilhoso. Deu riqueza no sabor da minha salada de cuscuz. Bom, gente, eu estou indo para os comerciais, tem mais receita para você. Não sai daí, que eu já estou de volta. Gente, já está de volta mesmo. E é rápido. Nós estamos de volta. Olha, quero fazer um salmão para você hoje, com creme de manga. Quero que você preste bem atenção, uma receita muito simples, fácil de fazer. Eu já estou aqui botando lenha na fogueira, né? O salmão, gente, enquanto está aquecendo a panela, eu vou dar um corte nele aqui. Você vai comprar um salmão fresquinho, vai no mercado, tenta pegar um dia de promoção, olha que lindo. E eu vou dar um corte nele, no meio, bem no meio. Vou fazer dois pedaços. Lembrando você que eu não tirei o couro do salmão. Está aqui embaixo. Você vai dar uma boa lavada nele? Para tirar a escama, ele vem com uma escama, você tira, tá? E você vai deixar ele para fritar, porque ele conserva a umidade do peixe. Beleza? Não faz mal nenhum cozinhar nele. E aqui, vou temperar já o nosso salmão, enquanto aquece a nossa panela. Olha só, o tempero desse salmão hoje, é muito fácil. Eu vou colocar primeiro, um limão taiti. Não tem problema se pré-cozinhar, não estou preocupado com esse processo, porque vai ficar bom. Colocamos o sal, e vou colocar um pouco de ervas finas, nos dois. Você não observou que eu não fiquei esfregando o salmão? Com o tempero, coloquei o sal, e vou deixar esse salmão descansar por aqui. Olha só, vamos colocar ele aqui, muito bom. Cheiroso, como ele só. Vamos lá. Tem o panela aquecida? Vou pegar minha colherzinha de pau, ou quer que eu pegue uma espátula? Espátula! Ah! A produção não brinca aqui, eles ficam me cuidando, sabe gente? Fica tudo me cuidando, um rolo danado. Uma colher de manteiga, minha panela já aquecida. Se quiser colocar o azeite, para que você possa não queimar a manteiga, mas a panela não está muito quente. Fica bem legal. Enquanto está derretendo aqui, você pode mandar seus recados pelo nosso Insta. Fale comigo, o ano está começando, você deve estar feliz. Mande fotos de receitas que você faz em casa, como eu quero curtir isso. Você pode nos assistir pelo Facebook em tempo real. Está passando o programa no Facebook, você pode estar no celular, pode estar vendo o programa Forno e Forrão. Beleza? Bom, já coloquei a colher de manteiga. Vou colocar uma colher de sopa de cebola picada e três dentinhos de alho. E vou deixar a panela trabalhar, não me deixe queimar, hein? Beleza? Vai mexendo aqui. Aqui está quase do jeitinho que eu quero. O interessante aqui, é você não deixar queimar, gente. E vou dando seguimento na receita aqui. Vou seguindo o líder, né? Como falam aí. Devagar. Aqui, gente, eu tenho maisena. E eu tenho um pouco de água. Eu tenho duas colheres de maisena. Vou colocar até duas bem cheias aqui, já vou dissolver. Quando você viu que aqui, as cebolas já ficaram amarelinhas, e o alho também já deu a sua dourada. Olha só. Colocamos a maisena dissolvida em água. E vamos colocar uma pitada de sal. E continuamos mexendo. Aqui já deu. Eu vou entrar com o creme de leite. Tem uma lata, ou uma lata, ou um sachê desses, ou uma caixinha de creme de leite. E vai mexendo, gente. Olha, nós estamos de volta. O que nós fizemos nos blocos anteriores? Preparei esse molho branco com a maisena, com o creme de leite de caixinha. Pode ser o de lata também, só que é mais caro, né? E outro detalhe, o de caixinha, você vai procurar aquele que tem 17% de gordura. Difícil dele talhar. Fica bom. Fica cremoso. Fica gostoso. Olha aí. E pedacinhos da cebola e do alho, eu gosto muito. Temperamos o salmão. Está marinado. Você viu que não pré-cozinhou? Está bonito. As ervas finas dão sabores especiais também aqui. Mas, gente, dá uma mexidinha. Vamos acender em fogo baixo. Enquanto está aquecendo aqui, eu quero que você curta a mochila food do meu amigo Bruno Abreu. Olha só que bacana. O Bruno está viajando e manda para nós as notícias aí por onde anda. O que você achou? Dá uma olhadinha. Roda que bacana. Tudo começou nesta cidade morena. Com o cheirinho de piqui, o amarguinho da guavira, a doçura do mel da abelha jatai. É aqui em Campo Grande que você encontra o macarrão de comitiva, o boboi de galinha e o tereré. Eu convido a você para embarcar nesta viagem de mochila cheia de dicas e curiosidades no objetivo de uma viagem gastronômica feita para você. E é aqui, no Forno e Fogão, que você acompanha tudo o que esta viagem promete. Começou em novembro a minha primeira aventura. Com a mochila pronta, saí de Campo Grande e fui para São Paulo, onde foi minha primeira parada. Pessoal, hoje estamos aqui na 25 de março e ela termina ali, no Mercadão Municipal de São Paulo. E é lá que você encontra aquele sanduba de mortandela desde 1933. Faz as contas e vê quantos anos tem essa receita tradicional incrível. Você encontra lá também frutas exóticas, presunto de parmas e várias lembrancinhas para você levar para a sua casa. desde São Paulo e ficar lembrando desses momentos incríveis que você passa aqui na cidade de São Paulo. Quer conhecer? Vem comigo! Localizado no centro histórico da capital paulista, o Mercado Municipal de São Paulo é um dos mais importantes pontos turísticos da cidade. Com mais de 300 estandes, o local é um característico espaço gastronômico paulistano. Pessoal, eu estou aqui no bairro do Mané e desde 1933 existe esse sanduíche, esse sanduíche de mortandela. E eu escolhi o tradicional, que ele é prensado com queijo derretido. Olha isso aqui, gente! E agora eu vou tentar dar uma apocanhada, porque é muito grande. Olha só o tanto de mortandela que tem aqui dentro. Pessoal, aqui no Mercadão eu achei super interessante, porque tem várias dessas lojinhas de frutas, assim, e tem umas frutas muito especiais. E sempre tem um pessoal aqui oferecendo uma combinação bem bacana. Acabei de provar uma câmera com o ovo. Olha só que bonitinho que é! E esse é o abacaxi, é muito engraçado, aqui tem muita variedade. Ah, é! Tem também, olha, essa espécie de uva aqui. Você já ouviu falar? Como é que é o nome dessa espécie de uva? Uva Black. Uva Black que faz Xandão, super bacana. Vem me acompanhando aqui. Aqui você encontra também, olha, o tipo de maracujá, esse daqui? É. Olha só esse tipo de maracujá, parece mais um limãozinho com a gente acima aqui. Ele é um cruzamento de uma fruta. Maracujá com limão. Maracujá com limão, super bacana. E aqui? Manga com bombom. Manga Bourbon? Bombom. Bombom. Bacana. Olha o tamanzinho dessa manga aqui, gente. Parece mais uma bala. De lá, passei pelo Rio de Janeiro, visitei o Cristo Redentor e voltei para São Paulo. Hoje eu estou aqui no Terminal Rodoviária Barra Funda, localizado em São Paulo. Estou a caminho de Rondônia. E eu estou indo para a capital, Porto Velho. E aqui são três dias e duas noites de pura viagem de ônibus. Quem falou que vida de mochileiro é fácil, hein? Mochila Food é nóis. São mais de 2.200 quilômetros de São Paulo até Porto Velho, capital de Rondônia. E a continuação dessa viagem você confere no próximo episódio do Mochila Food. O Bruno, obrigado pelo carinho, gente. Olha só, você viu que bacana? Está passeando e lidando com a gastronomia. Isso é legal. É muito bom. Olha, e você que está aí na sua casa, pode fazer o mesmo. Pode fazer a sua receita, pode fazer uma sobremesa. Põe o celular em cima ali e manda notícias para a gente pelo Instagram ou pelo Facebook. A gente agradece e gosta, viu? E a gente mostra aqui esse trabalho seu. Bom, está ligadinho o fogo, como você viu. Só estou dando uma aquecida naquele creme. Tem uma manga tome, cortadinha em pedacinhos aqui. Estou colocando no nosso liquidificador. Caiu uma manguinha tome aqui. Tome cá. Doce, hein, gente? Nossa! Bom, iogurte. Tenho um iogurte natural, o qual vou colocar uma, duas. Três. Na hora de comprar o iogurte, eu quero que você observe uma coisa. Eu já errei por não prestar atenção. Olha a validade. Depois da validade, se você for comprar o iogurte natural, como eu estou fazendo, existem os iogurtes que têm mel. É doce. Ele é natural, mas ele tem mel. E está bem pequenininho escrito. Se você não prestar atenção e for usar para gastronomia, você coloca um iogurte doce e não dá certo. Então, observa bem, leia, veja rótulo, veja se não está aberto. É tudo saúde da tua família. Não custa nada, isso não é errado. Beleza? Um pouco de água. E vamos para um trato. Oh, Delapa! Olha o que está acontecendo com você. Vamos à obra. Prontinho. Você vai observar se ficou cremoso. Ficou lindo. Aí, vamos passar para cá. Dá uma olhada. Colocamos o molho de manga. Tenho certeza, a hora que você fizer, você vai lembrar de mim e falar, Delapa, amei. Nós estamos de volta. Esse salmão, eu vou fazer ele de uma maneira diferente. Eu não quero fritura. Eu coloquei um pouco de água numa frigideira, tá? E vou colocar um pouco de óleo de oliva. Maravilha? Agora, vamos prestar atenção nesse processo que o Delapa vai fazer aqui. Vamos pegar o salmão temperadinho e vamos colocar aqui dentro. Ele já está temperado, tá? Vamos dar uma regada com essa água quente. Aqui em cima estão as ervas finas, as quais eu vou colocar um pouco mais. Essas minhas ervas finas são suaves, viu, gente? Não são muito apertadas, não, de sabor. Vou colocar um ramo de alecrim. Um só, eu acho que é suficiente para esse nosso trabalho. Começou o aroma já aqui no estúdio. Aí, olha só como ficou dentro da panela. Olha só, se você olhar, o alecrim já começou a deixar esse aroma fantástico. E agora, pessoal, eu vou tapar a panela fogo lento e deixar dar um cozimento bem normal aqui. O que acontece com o salmão, gente? Tanto ele frito, quanto ele dessa maneira, com temperos que nós estamos fazendo na água, ele tem que ficar um pouco cru por dentro. Você não perde todo o sentido. O salmão não pode ser muito cozido, muito frito. Fica seco, fica quebradiço. Perde o suco, tá bom? Bom, olha só. Eu quero mostrar para vocês os nossos telespectadores do Face. Muito obrigado pelo carinho de estar participando conosco, tá? E aqui, a minha amiga Mara mandou fotos, mandou o que ela fez. Tão molhada, só que coisa linda. E o Patrick também, tá? Fez prato, se arrumou. Vamos curtir essas fotos aí de quem participa conosco? Olha só, gente. A Mara fez um prato com taioba, né? E aí, já fez outro prato, fez umas panquecas deliciosas. E a gente vai curtindo, claro. Vai gostando. E também ela fez brigadeiro. E todas essas receitas, gente, são do forno e fogão. E a Mara também fez cuca de coco. É receita da Mércia, que esteve aqui no forno e fogão. E a Mara tá ganhando um dinheirinho com esse trabalho aí. Que bom! E o Patrick mandou pra gente vários caldos e um pastelzinho, que, pelo visto, devia estar muito saboroso. Tá muito bonito, viu, Patrick? Parabéns! Muito legal, Patrick! Muito legal, Mara! Tô vendo que vocês seguem a gente mesmo e fazem coisa muito gostosa aí por casa. Fazem coisas, né? Vocês fazem vários pratos. Quero comer esse pastelzinho, hein, Patrick? Tá bonito! E a Mara também fez uma panqueca ali, que, nossa senhora, que tá bom demais! Faça como eles, você que tá me assistindo. Mande aí as fotos. Vamos estar juntos, gente! A gente adora! Nosso prato tá pronto. Tô desligando aqui. Não deixa cozinhar demais. Olha só! E eu já vou montar esse prato, que eu quero degustar, gente! Primeiro, eu vou fazer uma cama, com o nosso molho de manga. Vou colocar bem caprichado aqui, num prato raso. Olha só que espetáculo, gente! E vou já colocar o salmão. Aqui, você vai ter que ter muita habilidade, pra não quebrar o salmão. Olha aí, se pegar mal, ele quebra mesmo. Vamos tirar aqui, um salmãozinho que eu quero provar. Aí, olha só! Tá vendo que espetáculo! Prontinho! Olha só! Ficou bonito, não ficou, gente? Vamos pro sabor do nosso prato. Você viu que o salmão... Basta você dar um cozimento nele, pra ele estar pronto. Você viu, pessoal? Ama sashimi de salmão. E não porque você cozinhou ou fritou, você tem que deixar passar. Tem que ficar no ponto. Olha só! Perfeito de sal. Esse molho de manga é divino. Não ficou... Olha, eu tô sentindo. Não ficou apertado no sabor. Ficou perfeito esse casamento com essas ervas. Esse molho tá maravilhoso. Olha só a textura que eu quis desse salmão. Não muito seco. Ele tá com a coloração rosada ainda. E agora eu vou aproximar os sabores. Primeiro eu provei ele pra ver sal, pra ver textura. Agora eu vou com o molho. Sabor extremamente maravilhoso. Hum! Gente, dá vontade de comer dois, três salmões desses. Mas a gente vai comer só esse pedacinho, né? Afinal de contas, tem mais receita por aí. Nós vamos preparar receitas especiais. Mas ainda hoje, pra nós aqui no estúdio. Essa eu não vou mostrar. Eu quero fazer uma comidinha bem gostosa pro meu pessoal aqui da TV. Tá bom? Então eu tô deixando vocês no dia de hoje. Façam a receita. Caprichem. É saborosa. É muito gostosa. Um bom dia. Que Deus abençoe a tua família. E curtam sempre o nosso Forno e Fogão, 10 horas da manhã, aqui no SBT. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.